A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima semana da Assembleia Geral das Nações Unidas e será a primeira mulher a fazer o discurso de abertura do encontro. O repórter Paulo La Sálvia está em Nova Iorque e tem outras informações. A presidenta Dilma Rousseff chega aqui em Nova Iorque na manhã deste domingo para uma agenda de quatro dias na cidade. O ponto alto ocorre na quarta-feira, 21 de setembro, quando pela primeira vez na história, uma presidenta mulher faz a abertura da 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Neste discurso histórico, a presidenta deve incitar a redemocratização do Oriente Médio, a crise econômica mundial e a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Tradicionalmente, o Brasil abre a Assembleia desde 1947. Outros quatro encontros nas Nações Unidas vão contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Doenças crônicas não transmissíveis, participação política das mulheres, democracia preventiva e segurança nuclear. Reuniões bilaterais também já estão confirmadas com os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, da França, Nicolas Sarkozy, do México, Felipe Calderon, além do primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, e o próprio secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. De Nova Iorque, Paulo La Sálvia. De Nova Iorque, Paulo La Sálvia.